Street Fighter V está chegando no momento crucial da sua história, que é praticamente quando o jogo vai se tornar completo. Mas é justamente nesse momento tão importante para a história do jogo que ele entrou no seu maior problema visto até hoje. O Combo Infinito também faz lives todos os dias no Face. Curta nossa página, inscreva-se aqui no canal e vire um membro ou apoiador para ter acesso a conteúdos exclusivos. E para não perder nenhum vídeo, habilite a notificação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel e a Lepitecos. Esse vídeo é muito importante para dizer qual vai ser o futuro Street Fighter V diante de um problema tão grave. E por que somente o Ono está batendo no peito e respondendo todo mundo. O silêncio da Capcom é ensurdecedor. Sim, aqui a Lepiono, Ariel, isso é algo que chega até a me entristecer, porque os fãs, a gente vai contar exatamente o que aconteceu, mas ambos têm razão, só que não justifica um ato de agressividade como esse. Enfim, a gente vai trazer tudo para vocês entenderem melhor. Antes de chegar no ato de agressividade, vamos desde o começo. Em 2016 o jogo foi lançado e desde então Street Fighter V sofre de problemas de servidor. Mas até aí, todo jogo de luta tem problema de servidor e parece ser um problema que eles não conseguem superar ainda. O netcode é sempre uma preocupação dos jogadores. E as empresas que produzem jogos de luta, eles têm até hoje essa dura tarefa de conseguir superar esse problema e nenhuma consegue 100%. Vocês conseguem perceber nas próprias lives que a gente faz aqui que Mortal Kombat sofre de problemas de servidor a todo momento. E Street Fighter V é um jogo que eu abandonei e volto de vez em quando para o jogo, mas eu sempre vejo que o servidor tem problemas e eu acabo deixando de novo de lado. E eu torço sempre que a Capcom melhore, só que ela não consegue melhorar. Aí vai lá um cara chamado Altmore, que já fez alguns patches não oficiais para Dragon Ball FighterZ e Guilty Gear. E ele resolveu dar atenção para Street Fighter V que ele resolveu o problema que existe há 3 anos. Há 4 anos que a Capcom não conseguiu resolver. Ele foi lá e resolveu no PC. E aí as pessoas começaram a instalar esse patch não oficial no PC. Ele resolveu, segundo as informações, em apenas 2 dias. Em apenas 2 dias. E aí... Isso é grave. Eu acho que mostra que talvez as empresas de games ou alguém, alguém que é dono de uma empresa de games, precisa contratar esse cara, velho. Esse cara precisa estar lá e ele precisa ajudar a levar os jogos de luta para frente. Ponto. Aí ele fez o patch, lançou para a comunidade de games do Street Fighter V no PC, que é um pouco mais liberado, né? Não tem como você atualizar um jogo com um update não oficial no Play 4. Lembrando que o Street Fighter V tem cross play entre o Play 4 e o PC. E aí o PC instalou. Começaram a testar. Eu até vi uns depoimentos do nosso querido Keoma, que disse que quando ele instalou o patch no PC, deu uma nova vida ao jogo. Ele falou, cara, eu nunca vi Street Fighter V rodar tão bem no modo online como eu estou vendo agora. É incrível. Cara, é possível, cara. É, é massa. Eu não pude testar ainda, não tenho Street Fighter V no PC. Eu tenho só no Play 4. Não pude testar, mas eu confio no que o Keoma diz. O Keoma é um cara que a gente percebe que sabe o que está dizendo. Sim, não, não, não é nem duvidando no Keoma. É a minha incredulidade vai pra Capcom. Do tipo, caramba, cara, se um fã, não vou nem duvidar do QI do cara, nas capacidades mentais do cara. O cara deve ser um puta monstro, assim. É, e também a gente não tá aqui pra jogar pedra na Capcom, não. A gente tá aqui pra dizer que esse cara pode fazer alguma coisa e a Capcom poderia contratar esse cara logo. É, mas a culpa é da Capcom, cara. Não tem o que fazer, porque... Sim, mas assim como também é da Netherrealm, pra não fazer o jogo que acabou até agora. Claro, não tô dizendo que a Capcom é a única que faz, mas ela também é culpada, porque se o jogo tem um problema, o problema tá com a desenvolvedora, né? E aí vem um cara e consegue, entre aspas, consertar isso em poucos dias. Isso nos leva a crer? Não é que a Capcom não queira fazer, mas é que tem alguém ali que não tá entendendo como funciona. É, tá faltando capacidade, né? Não tá fazendo seu trabalho direito. Mas daí, beleza. O patch fez com que a versão do PC ficasse incrível, quando você joga PC contra PC. Mas ele, inicialmente, quebrou o crossplay. Não era possível mais jogar contra a galera do Play 4. E aí, depois, algumas pessoas começaram a dizer que sim, estavam encontrando lutas entre Playstation 4 e PC. Só que quem tá no Play 4 não consegue acompanhar o ritmo da luta. O cara que tá no PC, ele vê tudo muito mais rápido, ou sem o lag, que acontece naturalmente no Street Fighter V, enquanto você tá jogando online. É, os caras consertaram o PC, mas o Playstation 4 não só ficou desigual, como piorou. Exatamente, piorou. Fez com que o desempenho de quem tá no Play 4 jogando contra quem tá no PC, piorasse. E também temos que lembrar que quando o cara tá jogando no PC, ele tá nos mesmos servidores de quem tá no Play 4. Mesmo que você esteja enfrentando o Play 4 contra o Play 4, pode rolar algum problema. Afinal, tem um outro código dentro do netcode da Capcom girando. E pode fazer com que efeitos esquisitos e inexplicáveis comecem a acontecer. Já sabemos então que a Capcom não conseguiu resolver o problema durante tantos anos, e um cara que ela resolveu em dois dias. O patch tá no PC e funciona, e ele não é oficial. E aí quebrou o cross-gen, cross-play, e fez com que quem tá no Play 4 ficasse com o jogo ainda mais complicado, um pouco mais piorado. A galera louca da vida começou a atacar o nosso querido Yoshinori Ono, porque ele é a cara do Street Fighter V, embora ele tenha perdido ali um dos postos importantes dentro da produção do jogo. Mas ele é a cara, ele é o cara que tá lá nos eventos falando do jogo, ele vem pra BGS, ele fala com brasileiros pelo Twitter, e ele traduz, cara, o post dele pro português, ele é incrível. O Ono é um cara incrível. O Ono, pelo bem e pelo mal, ele é o cara que quando as coisas vão bem, ele é o responsável, e ele dá a cara a tapa quando as coisas vão mal. Ele sempre vem, ele põe ali o seu na reta, e chama a responsa, e isso a gente deve dizer que o cara, ele tem essa sombridade. Sem dúvida nenhuma, cara. E ele começou a mostrar que tava ficando muito triste com as cobranças que estavam acontecendo, ele dizendo que ele ia fazer de tudo, né, ele ia tentar o máximo possível pra não decepcionar a galera, pra conseguir manter a confiança que todo mundo tem nele. Ou conseguir ganhar de novo a confiança da galera. É, eu digo por mim, assim, eu nunca perdi a confiança no Ono ou na Capcom. Eu acho que esse é um problema que talvez seja, é uma matemática difícil de se entender, e que nós temos um Einstein no mundo, que é esse cara que entendeu. E ele precisa ser, não somente ele ser estudado, mas o que ele vem fazendo. Não acho legal dizer que é um mau trabalho da Capcom, porque eu acho que é de interesse de todo mundo, inclusive da produtora, que o jogo dela rode bem. Há alguma coisa que não tá ainda explicada direito, e que o Ono disse, que ele entendeu a situação, e que ele não pode mais falar sobre isso. Ou seja, o Ono tá dando a cara tapa, como sempre a gente disse, mas existe uma ordem que deve vir da Capcom, pra que ele não continue falando sobre o assunto, porque a Capcom deve estar estudando o que tá acontecendo. O que é que vai ser feito a partir daí, ninguém sabe. Não é justo também que a Capcom pegue o código que o cara criou, que simplesmente transforme um patch e pegue toda a... Eu posso dizer... Ah, foi a gente que criou. Não é assim, né? Foi o cara lá que criou essa solução. É, dá os devidos créditos e... Créditos. É. O que eu acho que deveria acontecer, e da maneira mais rápida possível, porque assim, a Capcom, ela é uma empresa incrível. Tem várias propriedades intelectuais, muito jogo bom. Cara, você tem Monster Hunter, você tem Resident Evil, você tem Street Fighter, você tem Devil May Cry, você tem um monte de propriedade, que são as principais do mundo dos games hoje. Todas estão nos holofotes principais da indústria. Então, Street Fighter é quase um dos carros-chefe dos caras. Esse jogo não pode falhar. Não pode. O Street Fighter V teve muita falha, muita coisa errada que aconteceu, e essa, eu não considero ela a mais grave de todas, mas é algo bem grave, e que deveria ter sido arrumado no começo. Ela é responsável por manter ou não o jogador no seu jogo, como eu mesmo digo, e eu sou entusiasta de jogos de luta, acho Street Fighter V ainda o mais completo de todos em questão de mecânica e gameplay, e não consigo voltar a jogar, porque o servidor não me deixa, o servidor é ruim demais. Exato. E você perder uma base instalada de jogadores do PlayStation 4, é simplesmente desistir de 70% dos seus usuários. Isso não pode acontecer. Lembrando que é um jogo exclusivo do Play 4, que diz respeito a consoles. Então, isso precisa ser resolvido de uma vez por todas no Play 4. O que eu acho que faltou foi o seguinte, até o momento, e se teve, eu não vi. E se eu não vi, quer dizer que não foi feito direito, porque eu estou de olho em tudo que tem relação com notícias de games de luta, da Capcom, da Netherrealm, de todo mundo. E a Capcom, com o perfil oficial, chegar e fazer uma declaração oficial, dizer, olha, nós sabemos que os problemas estão acontecendo, essa é a nossa posição, nós vamos resolver, e nós não sabemos ainda quando, mas nós estamos trabalhando para isso. e temos conhecimento desse patch não oficial, e eu acho que eles não deveriam cortar o patch não oficial. Eles deveriam usar ele a favor deles. Agora, se eles vão usar ou não, é outra história. Aí pode haver muito orgulho envolvido na própria empresa. Perfeito. Eu estou lendo um livro, já eu leio esse livro todo ano, então eu estou lendo mais uma vez. E ele diz um pouco do embate entre Sega e Nintendo. E uma das coisas que mais foram difíceis de quando um americano assumiu a Sega of America tentando convencer os japoneses de uma maneira a ser feita, que podia ser melhor, essa parte do orgulho falava mais alto. Então o embate foi muito forte. Isso pode acontecer também na Capcom hoje. Porém, cara, eles têm que se atentar ao fato de que tem milhões de jogadores sendo prejudicados. E isso precisa ser consertado ontem. Street Fighter V Champion Edition chega agora em fevereiro. E você vai ter uma nova leva de jogadores e também um momento onde o jogo poderia vender pra caramba. É, você vai ter uma nova leva de decepções. É. E se você não resolver o problema logo, você vai acabar tendo uma influência nos números de venda. Com certeza. Não é o que eles querem. Obviamente não é o que eles querem. Por isso que eu digo, a gente não deve crucificar Capcom e muito menos o Ono. Acho que o que está sendo feito com o Ono não é justiça. Esse é um ponto, cara. Isso é uma coisa assim, o Ono ser a cara de Street Fighter, eu acho perfeito, eu acho ótimo e eu acho positivo. Mas quando as coisas estão erradas, ele vira público e falar, também acho que é super positivo. Mas a Capcom devia ser o escudo dele. Não ele ser o escudo da Capcom. Então essas coisas podiam ser melhor e o que você falou foi perfeito. A Capcom chegar a público e dar a letra. E falar assim, pessoal, nós vamos resolver. Deem uma semana pra gente resolver isso, porque se o cara conseguiu, não é possível que a gente não consiga. Nós temos mentes brilhantes aqui e não é possível. Ou se não, chama o cara, mano. Chega e fala assim, ó, o Altimore, vem trampar com a gente, cara. Faz aí sua mágica, tá ligado? Então assim, os caras precisam resolver isso ontem. Entendeu? Então existe sim um ponto de que os usuários estão corretos em reclamar e o ponto também da Capcom ter o seu direito de resposta, ter ali a sua ação e não necessariamente receber essa agressividade. Isso eu não concordo. É o que parece que a gente sempre vai imaginar que um jogo roda mal no online porque o data center da empresa não é bom, porque o servidor da empresa talvez não seja tão bom ainda. Daí a gente entende que talvez o jogo não tenha vendido o suficiente para eles manterem o data center melhor. Mas se um cara chega e resolve, é questão de código. É codificação completa. É netcode. É aquilo que a gente sempre fala. Que o netcode é o código responsável por gerar essa comunicação entre um jogador e outro e fazer com que a luta seja boa ou não em aspecto técnico, em aspecto de desempenho. E se esse cara conseguiu, quer dizer que o servidor, a estrutura que a Capcom tem para o Street Fighter, que é o jogo da Capcom que mais exige do online, porque o Monster Hunter também é online, mas não exige tanto. Você tem quatro jogadores juntos ali só. O Street Fighter tem uma galera que se encontra. Você tem que ter... O jogo de luta, na verdade, ele é muito mais complexo para você fazer um matchmaking do que qualquer outro jogo. Você pega um jogo de tiro a la Fortnite, você tem uma porrada de gente. Se você tiver um cara ali que desbalanceia, tudo bem. É um cara ali de 100. Se você tiver num Call of Duty também um cara que desbalanceia um time, é um cara só também. Se você junta três negros, você consegue atirar nele e derrubar o cara. Agora, num jogo de luta é um contra um. Se você tem um matchmaking mal feito, acaba com o jogo. Então, o matchmaking tem que ser bem feito e o desempenho do servidor tem que ser bem feito. E o desempenho é o pecado hoje em dia. E o jogo de luta precisa ter um servidor bem feito. Se o cara resolveu no código, quer dizer que está faltando somente isso. Então, a galera vai pressionar. Se o cara conseguiu, vocês precisam conseguir, cara. Então, a gente tem que ver o que a galera tem a dizer sobre tudo isso. Porque tem muita gente que assiste a gente aqui que joga o Street Fighter, está preocupada com o futuro do jogo e muita gente está querendo comprar. Até pergunta para a gente, pô, vale a pena comprar a Champion Edition? A gente sempre fala que sim. Mas agora, eu posso dizer para vocês, espera isso daí passar para ver se a Capcom vai conseguir resolver. E aí você gasta o seu riqueiro. Sim, agora a gente quer saber de vocês o que vocês acham disso. Vocês concordam, discordam? Em que ponto vocês acham que a Capcom precisa trabalhar? Deixei o seu recado sempre na paz dos nossos queridos apoiadores. Daniel Miranda, Diego Champos, Potec Dias Sampaio e Gustavo Luiz Bentarra. Os dois monstros das estrelas e um dos nossos modernos. Um abraço e até o próximo vídeo do conteúdo. Valeu!